Olá, queridos amigos, o segundo capítulo do Evangelho de João nos leva a um casamento em Caná, onde Jesus realiza seu primeiro milagre ao transformar a água em vinho. Esse ato inaugura seu ministério público e revela sua glória aos discípulos. A história começa com Maria, a mãe de Jesus, preocupada com a falta de vinho durante a celebração. Ela pede ao filho que intervenha e, embora inicialmente hesitante, Jesus concorda e pede para encherem seis jarros de água, que depois se tornaram vinho da mais alta qualidade, surpreendendo todos os presentes. Nesta história, João apresenta Jesus como o cumprimento da lei e dos profetas, transformando o ordinário em extraordinário. Além de demonstrar seu poder sobre a criação, esse milagre é simbólico. Ele representa a nova era que Jesus inaugurara, a nova etapa do reino de Deus. A abundância de sua graça e o potencial redentor que ele traz para nossas vidas também é apresentado. O mestre da cerimônia, ao provar o vinho, reconhece sua qualidade, sem saber de sua origem divina. Esse milagre inicial revela a glória de Cristo de forma discreta, mas poderosa. A fé que Maria demonstra ao confiar em Jesus é uma prova confiável da relação única que Jesus teria com sua igreja. Seu papel em apontar para Jesus como a fonte da solução para nossas necessidades mais profundas é bastante notável. Além de ser um evento milagroso, esse episódio destaca a importância de irmos até Jesus com nossas necessidades, acreditando em sua capacidade de transformar nossas circunstâncias além das nossas expectativas. No início de seu ministério, Jesus estabeleceu um padrão para sua obra futura, revelar sua glória por meio de atos significativos que desafiavam as expectativas humanas. Esse primeiro milagre não somente satisfez uma necessidade prática do casamento, mas revelou a riqueza de sua graça e o seu amor. Assim, ele nos convida a participar da celebração de seu reino e a confiar em sua capacidade de transformar nossa vida por meio da sua presença. O Evangelho de João mostra que, em Jesus Cristo, encontramos não apenas soluções práticas, mas um Salvador que supera nossas limitações humanas. A água transformada em vinho representa a transformação que ele pode fazer em nossa vida, tornando algo comum em algo extremamente especial. Sua presença em nossa vida e nossas situações mais comuns podem resultar em mudanças que desafiam nossas expectativas e revelam sua glória e o seu amor por todos nós. Hoje, eu convido você a experimentar essa mudança maravilhosa em sua vida. E aí, você aceita esse desafio? Ótimo dia para você e sua família! O Evangelho de João O Evangelho de João O Evangelho de João Obrigado.